Seu microfone está conectado ao computador, mas mesmo assim ele não pega o áudio, você não consegue gravar os seus áudios para suas aulas, tutoriais e entre outras coisas. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como resolver esse problema no Windows 10. Então, seja muito bem-vindo ao canal GearLight Tech, eu sou o Rafael e vamos começar aqui. O primeiro passo é você acessar o menu iniciar aqui no Windows e você vai pesquisar por configurações. Ao localizar o ícone, você vai clicar sobre ele, o Windows vai exibir esta tela aqui e você vai clicar neste ícone aqui de privacidade. Aqui então você vai encontrar a opção de microfone. Aqui você deve checar todas as opções em que dizem que o microfone está ativado ou desativado. Aqui no caso, você vai selecionar esta primeira opção, o acesso ao microfone deste dispositivo está ativado, você vai clicar aqui em alterar. Você vai desativar e ativar novamente. Isso serve para o Windows reconhecer e atualizar aí que o seu microfone está conectado e ele está ativado aí dentro do seu Windows. Aqui você também vai fazer o mesmo, você vai desativar e ativar também. Um pouco mais abaixo você vai ver os aplicativos que têm permissão de utilizar o seu microfone. Se você tiver, por exemplo, o OBS Studio instalado no seu computador e ele estiver com a permissão desativada, você deve ativar. Aqui, por exemplo, tem alguns aplicativos que eu não permito que utilizem o meu microfone, como por exemplo o OneNote, o Obter Ajuda, o Gravador de Voz e já tem outros que eu permito que utilizem o meu microfone, como a Cortana, o Skype e entre outros. Um pouco mais abaixo você também vai ver outros aplicativos que conseguem usar este microfone. Se aqui estiver marcado como ativado, você vai fazer o mesmo processo, você vai desativar e ativar novamente. E aqui você vai conferir os programas que podem utilizar o microfone. Se o programa que você quer utilizar não estiver aqui nessa lista, talvez seja necessário você desinstalar o programa e instalar novamente para ver se ele aparece aqui na lista. Pode ser que algum arquivo que faça o reconhecimento do programa para utilizar o microfone não tenha sido associado corretamente aí pelo Windows. O segundo passo que você pode fazer para consertar esse problema no Windows é vir aqui também no menu Iniciar. Você vai pesquisar por sons. O Windows vai então exibir esta opção aqui, Alterar os sons do sistema. Você vai clicar sobre ela e aí ele vai exibir esta janela aqui. Você vai vir aqui em Gravação. Como você pode ver, eu tenho dois microfones conectados e no seu caso, no seu microfone, você vai clicar sobre ele e vai clicar aqui em Propriedades. Aqui em Propriedades, você deve checar aqui o uso do dispositivo. Se ele estiver desativado, você vai clicar em Ativar e depois vai clicar aqui em Aplicar. Em Seguinte, você vai vir aqui em Níveis. Pode ser que o nível do seu microfone fisicamente esteja alto, mas aqui no Windows ele esteja baixo. Vai subir até o máximo aí que você achar adequado. E novamente, após a alteração, você vai clicar aqui em Aplicar. E por último, aqui em Avançado. Em Avançado, aqui no meu caso está desabilitado, mas pode ser que no seu caso esteja habilitado para você modificar isso daqui. Essa opção aqui, infelizmente, você deve ir testando conforme o que tem disponível aí no seu Windows. Aqui vai ter algumas opções como 48.000 Hz, 44.000 Hz. Dependendo do dispositivo que você usa e a configuração que está aí no seu Windows, pode ser que eles sejam incompatíveis. Então vale você selecionar uma opção, por exemplo, 44.000 Hz. Clicar aqui em Aplicar. Você reinicia a máquina e testa o microfone novamente. Se não funcionar, você volta aqui para o 48.000 Hz, aplica e testa novamente. E assim você faz com as outras opções que estiver disponível aí, se tiver mais opções. Tem ainda a opção de você atualizar os drives do microfone, mas eu sugiro que você entre no site do fabricante ou em contato com o fabricante do seu microfone para baixar os drives adequados do seu microfone. Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você, se sim, por favor, dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades sobre tecnologia. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí aí embaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.